E neste dia 19 de março, Dia do Pai, o sociólogo Paulino Muniz insta os homens a serem mais responsáveis e presentes na vida dos seus filhos. Os progenitores são responsáveis pelo bem-estar e educação dos filhos. Desta forma, o sociólogo defende que o homem tem que ter mais responsabilidade com os filhos, uma vez que esta questão continua a ser um desafio em Cabo Verde. Ainda o mesmo afiançou que o comportamento do pai perante a mãe reflete drasticamente na vida de uma criança. Cada vez que eu saia a mãe de um filho, é um filho que se está saindo, se está maltratando. Cada vez que eu agredi a mãe de um filho, se está agredindo a um filho. Que um monte de homem ainda que toma consciência, mas que ela, se está afetando, tenha filho indiretamente com as minhas atitudes. Então a sociedade hoje nem se repensa isso, nem se refaz isso, para não tornar o pai reflexivo. Um pai que te questiona constantemente se pensamento, se sentimento, se ação. Está disposto a abrir um modo de se crença, de se orgulho, que ama seus filhos, que cuida seus filhos. Paulino Muniz explica ainda que ser pai vai além do apoio financeiro. Considera de fundamental também a dimensão afetiva. Por isso, aconselha os pais a serem mais atentos e principalmente presentes na vida dos filhos. No mês está com os nossos filhos, para não abraçá-los, para não dar um chupete, carrega-lhe dentro dessa possibilidade, para calmar. A gente lembra meus filhos de quando a gente fala, papá, Deus quis um beso, que eu trazia para nós, carrega-lhe um bindinho para não fazer o nosso cuscuz. Vem que lembra, mas ele tinha 4, 5 anos, é que esquece que ele usa. Em vez de nos estar só na roda de jogo, só na paródia, só na... Que não procura estar com os nossos filhos. Neste dia, o sociólogo deixa um apelo. Apelo a todo o pai do mundo e principalmente nosso pai de Cabo Verde, para não trabalhar dentro de nós, para não limpar dentro de nós energias menos boas, para que não cultive o amor, para que não cultive a paz, para que não limpe as crianças limitantes de gênero, que está reorientando como homem, para que não seja um pai totalmente diferente. Para a data, saímos às ruas para ouvir a opinião dos homens sobre o Dia dos Pais, na qual alguns dos entrevistados consideram que a geração atual tem uma outra educação, em detrimento dos do século XIX. Os filhos de gênero já têm... Ui, tu querias um... Cássimo a mim, cássimo a mim, cássimo aquele lá, cássimo aquele outro, cássimo aquele outro. Mas, cássimo... Não sei, sim. Hoje em dia é importante para tudo o pai. É um dia para tudo o pai, para ficar feliz. A mim empenharam de criar direito. Eu tenho apoio de pai, mantenho apoio de tio que criam, conheço tio que amei, que é importante. E dão uma boa atenção. É nosso pai que é para curar o filho, para ficar direito, para não criar. 19 de março é assinalado o Dia do Pai, uma data comemorativa que homenageia anualmente os pais. De acordo com informações, a data teve origem americana, quando, no dia 19 de junho de 1910, Sonora Louise Smart, filha de um agricultor que lutou na Guerra Civil, queria homenagear o seu pai, William Jackson. Entretanto, a celebração do Dia do Pai é comemorada em diferentes datas ao redor do mundo.